Sérgio Moro no Flow Podcast, fazer um vídeo aqui pra falar um pouco sobre as minhas impressões, né, os pontos altos, os pontos baixos ali da entrevista, do bate-papo. Bom, muito do que, acho que a campanha ou pré-campanha do Moro tem que trilhar e avançar, né, se quiser vencer Lula e Bolsonaro, né. Boa parte dos questionamentos que foram feitos no Flow são questionamentos com os quais o Moro vai se deparar, né, ao longo da sua caminhada. Tem questionamentos que ele respondeu muito bem, tem questionamentos que ele respondeu bem, tem questionamentos que ele foi razoável e tem questionamentos que ele foi mal. Ele precisa se fortalecer, se preparar pra dar respostas melhores quando ele estiver num ambiente mais hostil. Mas foi uma grande oportunidade, já fazendo uma introdução, foi uma grande oportunidade pra mostrar um lado mais humano dele e acho que nisso ele foi muito bem. Acho que ele entrou, ele tem certa, eu entendo até a dificuldade que ele tem de falar sobre a vida pessoal dele, sobre a trajetória pessoal dele. Ele era um sujeito mais introspectivo, né, eu sou também, eu também tenho dificuldade de falar com a minha vida pessoal e etc. Não costumo abrir problemas, angústias, enfim, né, detalhes de vida pessoal, eu não sou um cara que fala muito. Às vezes é engraçado até quem me encontra pessoalmente, né, fala, pô, no vídeo você fala tanto, né, pessoalmente você é tímido. É que no vídeo, né, tem um momento que eu tiro pra falar coisas, né, pra opinar e etc. Quando eu tô pessoalmente, eu sou muito mais de escutar, né, do que de falar. E o Moro é assim também, né, quando você vai conversar com o Moro pessoalmente, ele é muito mais de escutar do que de falar, de observar do que de falar, né. Agora, a vida política impõe, né, pra gente a necessidade de ser mais comunicativo, né, e de expor, às vezes, partes da nossa vida que não tem nada de mais, mas que a gente só por ser tímido ou introspectivo tem dificuldade, né, de fazer. Muito bem, vamos falar sobre tudo isso logo depois, claro, claro, que você fizer aquela propaganda de site de acompanhante de luxo enquanto você entrevista presidenciáveis no botão de se inscrever no canal, no sininho pra receber as notificações. Lembrar, o Manual de Debate Político tá à venda aí e muito obrigado por vocês, já é um sucesso, a gente já deve estar, a editora já tá tirando, né, já tá imprimindo, né, mais uma edição, né, justamente pelo sucesso aí do lançamento, então agradeço muito vocês aí pela ajuda, pela força, né, e por se interessarem, por darem tanto feedback, assim, positivo em relação ao meu livro, né, mesmo as críticas que eu tenho recebido são bastante construtivas pra eventualmente, né, num novo livro, num novo livro aí, numa obra futura, né, eu aperfeiçoar e tem sido bastante legal, assim, né, quem lê tem críticas construtivas ou tem bons elogios, enfim. Bom, vamos falar de Moro, então. Começo, eu acho que foi um bom começo da entrevista, né, descontraído, um lado mais humano, um lado mais legal do Moro. O Moro, quando você conversa pessoalmente com ele, ele faz mais piadas e mais ironias, né, do que você vê publicamente, né, quando ele tá confortável, assim, conversando, ele é um cara que tem um senso de humor que quem vê de fora, às vezes, fica meio impressionado, né, fica meio... e eu acho que isso serviu ali, logo no início do flow, você já teve um clima mais descontraído que serviu pra ele se soltar mais. E começou com um questionamento, já que é o questionamento do momento, né, que é o trabalho dele na Álvares e Marçal. Acho que ele foi bastante enfático, né, de que nunca recebeu e nunca trabalhou nem direto nem indiretamente pra nenhuma empresa envolvida no Lava Jato, que o próprio contrato, por imposição dele, né, não permitia que ele recebesse nada do Lava Jato ou prestasse serviço pra nenhuma empresa do Lava Jato. Isso, pra mim, foi um esclarecimento firme, claro e fundamental, né, principalmente nessa guerra que a gente vai ver, se realmente quiserem instalar uma CPI, né, bom, esse discurso dele tá bastante afiado. O história de bastidor sobre o caso Banestado, né, do petista pedindo pro doleiro ficar livre pra segurar o câmbio, né, é interessante ele contar esses episódios de quando ele era juiz, as curiosidades de quando ele era juiz, porque as pessoas, de fato, têm curiosidade, né, de saber, querem ouvir casos, curiosidades, né, coisas assim, peculiares, né, pitorescas, assim, da carreira dele como juiz, e ele falar desse bastidor do caso Banestado, acho que foi um dos pontos altos da entrevista, teve uma frase de efeito muito boa, né, quando o Igor perguntou, bom, uma das críticas que fazem pra você, Moro, é que as empresas que você investigou, tal, quebraram, né, tiveram prejuízo muito grande, etc, né, não tinha como investigar essas empresas, punir os empresários sem causar esse prejuízo, ele fala, olha, não tem saída, saída é a lei, né, não fui eu que criminalizei a política, os políticos que cometeram crimes, os empresários cometeram crimes e pagaram por eles, né, o sujeito que descobre um homicídio não tem nenhuma responsabilidade pela vida que foi perdida, ele descobre, vai punir o assassino, mas quem, de fato, cometeu o crime é o criminoso, né, e eu acho que essa é uma resposta também firme e contundente, porque, de fato, tem, tem, tem livros, inclusive, lançados sobre isso, né, ah, como é que faz pra você não causar, né, prejuízo pra uma empresa que tá sendo investigada, porque a culpa é do empresário, dos diretores e tal, mas, às vezes, os empregados e tal, não tem nada a ver com isso e a empresa em si tem uma importância que vai pra além do empresário, né. Só que o que o Moro colocou é a realidade, se a empresa baseou o seu modelo de negócio em corrupção, se em vez de investir em tecnologia, em inovação, em aumento de produtividade, em qualificação de mão de obra, ela investiu em corrupção, em suborno, em propina, pra obter vantagens do poder público e, com essas vantagens, eles serem mais competitivos que os outros, não por serem melhores, mas por terem melhores contatos, quando esse esquema é descoberto e esfacelado, a credibilidade da empresa vai pro lixo e como ela não investiu, de fato, pra ser competitiva num ambiente de mercado comum, né, sem esse capitalismo de compadrio, esse capitalismo de conchavo, em que você acerta os vencedores e os perdedores via Estado, a empresa vai falir, porque ela baseou o seu negócio naquela máquina de corrupção, uma vez que aquela máquina tá destruída, a empresa é destruída junto, né. Contou um caso também que foi curioso, né, achei engraçado ele falar sobre, quando ele enfrentou lá o cartel de Soares e acho que o traficante lá famoso, né, que teve até um, né, foi até retratado no Narcos, né, no Netflix, o cara foi fazer uma cirurgia plástica, os médicos, né, os cirurgiões acabaram matando o cara, né, no meio da cirurgia e depois assassinaram os cirurgiões. É, é, acho que contar histórias, né, é uma coisa que o Lula sabe fazer muito bem, o Trump sabe fazer muito bem, né, grandes, grandes eleições foram vencidas, né, contando boas histórias, né, acho que pra além de querer saber, as propostas, né, as pessoas querem saber quem o candidato é, a história dele, a personalidade dele, e uma personalidade fica, fica cada vez mais claro, fica cada vez mais transparente e você acredita cada vez mais nas intenções do candidato quando você conhece as motivações por trás daquelas propostas. Um candidato que só tem proposta, mas que não tem história, que não tem uma personalidade, não adianta de nada, as pessoas não estão dispostas a votar no candidato só pelas suas propostas. Isso, às vezes eu vejo, né, analistas, cientistas, políticos falando, né, e tal. Mais importante do que a proposta é a história do sujeito que lhe dá legitimidade pra defender aquela proposta. Porque qualquer um, qualquer um, qualquer canalha, qualquer burro, qualquer pessoa sem capacidade pode defender propostas, pode, ah, eu defendo tal sistema de educação, tal sistema de economia, tal sistema de segurança, mas o que que aconteceu na sua vida pra justificar você se dedicar à vida pública especificamente nessas propostas que você tá dando mais ênfase. É essa razão que o eleitor quer saber pra se sentir representado. Um presidente da república não é um executor de propostas, não é um mero gestor. Antes de qualquer coisa, ele é um representante da nação, né, ele não é um gerente de uma empresa que você contrata, ele é um, é claro, o cara precisa ter qualidade técnica, o cara precisa ter proposta, óbvio. Mas mais do que isso, ele precisa fazer com que a maior parte do eleitorado se enxergue nele, enxergue que, olha, eu eleitor, se eu estivesse no lugar dele, se eu tivesse a trajetória de vida dele, se eu tivesse a história dele, eu também me sentiria assim. Eu teria esse sentimento dele, portanto, eu faria isso que ele fez. Eu abandonaria o emprego nos Estados Unidos pra me candidatar à presidência da república. Se eu estivesse, se eu fosse ministro da justiça e o presidente da república me pedisse pra blindar os filhos dele de investigação, eu faria o mesmo que ele, eu largaria. Ele contando essas histórias, ele dá mais legitimidade, né, pra figura dele, pras propostas dele, pro programa de governo que ele tá desenvolvendo e vai defender, né? Então isso é fundamental. Uma coisa que eu achei legal dele falar é que a campanha à presidência é uma oportunidade pessoal de você aprender, né, o engrandecimento pessoal. Eu acredito muito nisso, assim, o cara que tá disposto, né, a se dedicar à vida pública, uma das melhores coisas que ele tem na vida pública é, de fato, o crescimento pessoal. Crescimento pessoal, não tô falando de vantagem, não tô falando de botar dinheiro no bolso, não tô falando de ficar famoso, de ficar poderoso, não. Falando de crescimento pessoal, assim, intelectual, falando de crescimento pessoal, moral, você conhecer todo o seu país, dos mais pobres aos mais ricos, você ter acesso às maiores mentes do país, maiores escritores, formuladores de políticas públicas, gestores, juristas, intelectuais, né, você ter contato, né, com tanta gente que sabe mais do que você em tantas áreas é engrandecedor, né. Não à toa, ex-presidentes da república, né, são contratados aí pra dar consultoria, né, palestra, não do Lula, que ele nunca deu palestra, né, mas palestras de verdade, né, pra empresas, né, pra funcionários. Não à toa você acumula, né, o peso do cargo, assim, uma das únicas pessoas que eu vi que não teve peso de cargo, coisa nenhuma, foi o Bolsonaro. O Bolsonaro, realmente, a sensação que ele me passa é que ele entra do mesmo jeito, ele sai do mesmo jeito que ele entrou na presidência da república. Ele não quis se cercar de gente mais inteligente do que ele, que é o que todo político deve fazer, se cercar de gente mais inteligente do que é o que eu faço no meu gabinete, acho que todo mundo deveria fazer, se cercar de, em determinadas áreas, né, de gente que tem mais conhecimento do que você, justamente, né, pra você... A sua companhia, o seu entorno, né, molda muito, não tudo, né, molda muito do que você é, do que você fala, do seu vocabulário, do seu conhecimento, dos seus interesses e, por isso, ser presidente da república, né, imagino, seja uma experiência, né, engrandecedora e, mesmo, fazer uma campanha à presidência da república, acho que é uma oportunidade incrível de crescimento, assim, humano, pessoal, intelectual e eu acho legal ele ter colocado isso que é uma coisa que eu vi que a gente tem em comum. Um ponto que eu acho que foi um ponto que ele precisa melhorar, a defesa da força-tarefa pra erradicar a pobreza. Do jeito que ele colocou, né, o monarca até falou, pô, mas essa proposta tá muito genérica. Não, aí o Moro falou, não, essa é uma proposta específica. E, de fato, é uma proposta específica. Essa proposta que o Moro tá defendendo é uma proposta do Ricardo Paes de Barros, né, o economista liberal que foi o arquiteto do Bolsa Família. O que falta é explicar, né, o que falta de didatismo nessa força-tarefa? Quando o Moro fala força-tarefa, parece que é meia dúzia de pessoas que vão se juntar nos ministérios e vão começar a pensar, né, e vão começar a personalizar a política pra pobre, né, pensando lá de Brasília. E não é isso. Quando ele fala, olha, precisamos saber exatamente qual é a causa da pobreza de cada um, principalmente dos mais pobres, primeiro, focalizar políticas públicas, que é uma coisa que o Ricardo Paes de Barros fala muito. O gasto, mesmo o gasto, a gente tem pouco gasto social no Brasil se a gente comparar com o gasto com folha de pagamento do servidor público, né, que tá na, principalmente o federal, tá nos 10%, 1% mais rico da população, e com renúncia tributária, né, pras grandes corporações, grandes empresas privadas que têm poder de lote. O nosso gasto social em relação a esses dois é baixo. Mas mesmo dentro do gasto social, o nosso gasto social é ineficiente, porque ele não tá focado nas pessoas mais pobres. Ele vai pra programas ou que tem muita fraude, que precisam ser redesenhados, como é o seguro-defeso, né, o cara que nunca pescou na vida, né, acho que 50%, 60% do, a CGU fez um levantamento, né, 60% desse benefício é pago pra gente que não... Porque qual que é a ideia, né, desse seguro-defeso, da pesca? É o cara não pescar na piracema, né, ele não pescar quando os peixes estão se reproduzindo lá, subindo a correnteza pra fortalecer os músculos e o peixe fica marombadão lá, que é pra acasalar, é, é, pra se preparar pra, pô, acasalamento, né, esse é o grosso modo, né, bem toscamente é a piracema. E aí pro cara não pescar, pra por quê? Pra pesca não ser predatória, pra não acabar com o peixe, pra ser sustentável. Só que o que acontece? Tem muita fraude, né, 60%, acho que preciso ver exatamente o número, mas eu sei que mais da metade é fraude, né, pô, Brasília, o Lago Paranoá é artificial, tem, assim, a maior concentração de pescadores per capita do Brasil, se você considerar o seguro-defesa. Então tem isso, tem o abono salarial, o abono salarial já é pra um funcionário assalariado, já não é pra um cara que tá na pobreza, né, definição, ah, pô, quem recebe o salário mínimo não é pobre? Não, eu tô falando da pobreza na definição, né, do IBGE, tô falando do cara que tá lá recebendo até 200 reais, né, por mês, 300 reais por mês, o cara de fato que passa fome, quem recebe o salário mínimo é uma vida apertada, o cara não passa fome, é isso, é esse o argumento do Ricardo Paixbato, por isso, focalizar a política pública em quem mais precisa, otimizar os programas sociais pra focar em quem mais precisa. E a força-tarefa, é uma força-tarefa com todos os servidores da assistência social do Brasil inteiro, a gente tá falando de 300, 400 mil servidores espalhados em centros de referência de assistência social, CRAS, no Brasil inteiro, e que eles conhecem a comunidade, eles sabem a dificuldade da comunidade, quando o Moro fala, pô, reconhecer, saber, identificar a causa da pobreza, vai falar, mas que ideia de burro, qual que é a causa da pobreza? O cara é pobre porque não tem dinheiro, não é isso, às vezes, por quê? O cara é pobre, passa fome, dificuldade, porque é uma mãe, a mãe solteira, às vezes, que não tem vaga em creche, e ela não consegue trabalhar porque não tem vaga em creche, não consegue sustentar a própria família, ela fica naquela situação, precisa cuidar do filho, não tem creche, não consegue trabalhar, ou então, uma família, o sujeito tem problema de alcoolismo, é pobre por quê? Porque o cara gasta todo o rendimento da ele trabalha, a mulher trabalha, mas gasta o rendimento da família com álcool, bato da mulher, tem problema de violência doméstica, bate no filho, também, combate ao alcoolismo, uma das funções do Ministério da Família, Ministério dos Direitos Humanos, tem um programa, apesar do Bolsonaro ter cortado muito, coitado, da Maris, sobrou nada pra fazer política pública nesse ano de 2022, foi tudo por orçamento secreto e pra fundão, uma das causas pode ser o alcoolismo, ou mesmo uma qualificação profissional, o cara tá lá, tem um sujeito lá na família que é jovem e tal, quer trabalhar, mas não consegue emprego porque não tem experiência, não tem qualificação profissional, pô, vamos direcionar um curso técnico pra esse cara, um curso profissionalizante, não necessariamente técnico, ou às vezes uma mulher que quer vender tapioca, quer vender bolo, quer vender roupa, quer vender bijuteria, quer vender água no semáforo, mas não consegue abrir uma conta em banco, às vezes é um assílio técnico, precisa do microcrédito, precisa do empréstimo de 500 reais pra ela começar nesse microempreendedorismo individual, é disso que ele tá falando, é de fato uma política pública inteligente, eficiente, muito concreta, só que falta didatismo, falta ele ser mais didático, e ele se aprofundar nessa explicação, porque é um bom programa, e é um programa que vai na veia do eleitorado Lula, do cara que tá passando fome, do cara, o eleitor do Lula, vamos lembrar, até dois salários mínimos, quem elege o Lula é quem recebe até dois salários mínimos, claro, que tem gente em faixas de renda superiores, mas quem elege o Lula é o voto definitivo, ou definidor, do Lula, é o cara até dois salários mínimos, é esse cara que precisa focar, explicar, do programa econômico dele, apesar dele não ter todos os pilares desenhados, não ter, o pastore não ter finalizado o programa econômico do Moro, colocar a questão tributária, a questão tributária é uma coisa que dá pra tratar com muita clareza, o nosso sistema tributário é burro, o nosso sistema tributário ele penaliza quem cumpre a lei, ele penaliza o empreendedor que quer seguir, que quer pagar imposto, que quer fazer tudo certo, e que vier aquela burocracia infernal, peraí, eu mesmo preciso calcular o imposto que eu te devo, se eu errar nesse cálculo você vai me aplicar uma multa, esse imposto tá muito maior do que deveria ser, tá impedindo, tá criando barreira de mercado que os grandes agentes ficam confortáveis com essa situação complexa tributária, porque tem escritório de advocacia, tem contador, etc e tal, e aí o pequeno não consegue crescer, então são questões cobrar o mundo inteiro cobra o imposto no consumo, não na produção, o mundo inteiro, quando eu digo no consumo é no local onde é consumido, rever também para transferir a tributação no consumo que na minha avaliação é uma das piores, porque desincentiva geração de emprego e renda, desincentiva consumo e etc, e passar, reequilibrar o nosso sistema tributário para patrimônio e renda, em vez de consumo que é a pior maneira de você tributar, então pontos que dava para ele ter se aprofundado, que dava para ele ter batido melhor e que acho que ele vai precisar num ambiente mais hostil, num Roda Viva, por exemplo, que o cara vai estar lá querendo ferrar, é porque o flow não é uma entrevista que o cara quer te ferrar, às vezes ele ferra, sem querer, mas não é uma entrevista que o cara quer te ferrar, é um ambiente amigável e tal, você bebe lá, enfim, inclusive devo ir no flow aí nos próximas semanas, uma ou duas semanas devo estar lá, pegar um Roda Viva da vida que o jornalista quer te ferrar, Roda Viva é inquisição, Roda Viva é você estar no centro, tirando algumas exceções tal, que aí o apresentador ou a bancada é amiga, mas são exceções que nunca vão acontecer para a gente que é de direita, liberal, nunca vai ter uma bancada simpática, sempre vai ter gente querendo ferrar a gente, o cara que vai estar com o dado, que vai estar com a política pública, com a proposta, com a afirmação impressa na frente dele, com a pergunta pronta, treinada para te ferrar, é contra esse cara que o Moro precisa treinar, e precisa ir na veia, precisa ser certeiro, então um outro ponto, interessante, interessante, como ele conheceu a esposa dele, é engraçado, que quando a gente estava falando com ele e tal, ajudando ele, dando umas dicas sobre entrevistas, a gente falou, pô, fala mais da sua vida pessoal, como você conheceu sua mulher, não sei o que, aí um amigo dele, o Felipe falou, ah, ele era professor dela, não sei o que, aí você vê que ele fica, ele fica, sabe o jogo de RPG, RPG de mesa, que tem o Lawful Good, que é o cara assim, que segue tudo certinho, é o cara do bem, e que faz tudo certinho, tem o neutro, e tem o caótico, que é o cara que faz tudo certinho, mas é o cara que é do bem, mas ele é meio assim, um pouco anti-herói, um negócio meio, chubili-belau, meio Han Solo, o Han Solo não é o Lawful Good, o Han Solo é o Caótico Good, é o cara do bem, ele está do lado certo da força, mas é o fora da lei, então o Moro não, é o cara certinho, está tão certinho, porque quando você for falar de uma coisa, que não tem nada de mais, que é ele se casar, com uma aluna, um ano e meio depois, dele ter dado aula para ela, e ela tendo, sei lá, dois, três anos mais nova do que ele, praticamente a mesma idade, ele fica, não, 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 ele fica meio, sabe, incomodado, porque ele é, muito lei e ordem, de fato é a pessoa dele, não é um personagem que ele vem, mas foi legal, que o Igor sabia disso, e aí o Igor puxou e tal, e provocou, e foi engraçado, acho que dá ajuda, passar humanidade, pessoalidade, e para arrematar, porque esse vídeo está longo pra cacete, e eu já sei que, meus editores já estão reclamando, porque eu estou fazendo vídeo longo e tal, que o povo não assiste vídeo longo, mas o negócio é o seguinte, se você chegou até aqui, se chegou, entendeu, e aí você é um cara que vale a pena, se você não, não, brincadeira, quem não chegou aqui também vale a pena, mas se chegou, chegou, se não chegou, não chegou, fazer o que? A vida é essa, para finalizar, ele colocou um ponto que é fundamental, que eu acho que ele deveria ter batido mais, mas o fato de ter citado já é um avanço, Lula só está voltando, porque esse governo é muito ruim, ele precisa macetar isso, ele precisa falar, cara, Lula está voltando, porque o Lula estava preso, inelegível, impopular, mesmo se ele estivesse solto com os direitos políticos, quando o Bolsonaro assumiu o poder, o Lula não venceria a eleição de ninguém, de ninguém, agora o Bolsonaro pavimentou tanto a estrada, a rodovia, o trem bala, o petismo voltar ao poder, que o trem não está nem encostando nos trilhos, o Lula está flutuando, passando direto, ele que estruturou, o Bolsonaro que estruturou, a volta do Lula, inclusive fazendo alianças com os petistas, no poder, isso precisa ser batido, batido, falado, refalado, falado, falado, enfim, é isso, minhas impressões sobre o Moro no Flow, um abraço, e até mais gente. e até mais gente. A CIDADE NO BRASIL